Ela é uma doença devastadora do emocional. Você não sabe em que parte do corpo vai surgir. Existem preconceitos, as pessoas olham. Foi muito doloroso para mim esse processo. Meu nome é Bruna Sanches, eu tenho um projeto chamado Minha Segunda Pele, que o foco é falar sobre o que é vitiligo, como é conviver com a doença, como é um processo de aceitação. O vitiligo é uma doença bem pouco estudada ainda, porque só 1% da população tem. Mas a teoria mais aceita é que é uma doença autoimune, e que é a deficiência dos melanócitos, que são as células que produzem a melanina. Existem pelo menos nove tipos de vitiligo, e isso interfere muito no processo, tanto de tratamento, de evolução da doença. Então, geralmente, quando você tem o diagnóstico, o grande pesadelo é que de um dia para o outro você vai mudar totalmente a sua pele, como é o caso do Michael Jackson. Mas o tipo de vitiligo dele é o universal, que é mais de 70% do corpo. Mas existem os focais, que estão só ao redor do olho. Existe o comum, que é o meu tipo de vitiligo, então que tem várias manchas em várias partes do corpo, que ao longo da vida vão surgindo novas. Uma das coisas que é muito comum, acho que a maioria das pessoas que descobrem a vitiligo, uma questão emocional, mas ela não é o único fator. Às vezes, uma perda, alguma separação, um problema financeiro, isso pode ajudar a desencadear o vitiligo em alguma fase da vida. É uma doença que geralmente acontece na juventude, então são crianças e adolescentes, então é nessa fase da vida que o vitiligo é mais comum de aparecer. É uma questão genética, só que não necessariamente alguém da sua família também tem. Então é uma deficiência mesmo dos melanócitos, e que pode surgir ou não, e você pode controlar ou não. Então existe esse mistério ainda por trás da doença. Quando eu descobri o meu vitiligo, eu tinha 18 anos. Na época tinha muita pouca informação, e isso ainda é um tabu, é pouco falado. Então, depois de muitos anos com o vitiligo, que eu fui descobrir algumas questões importantes. Então, por exemplo, tatuagem pode fazer com que surjam novas manchas, roupa apertada, então grande parte das manchas que eu tenho são por causa de roupas apertadas. Produtos químicos, você mexe muito com coisas químicas, isso pode fazer com que surjam também novas lesões. E até creme antidade pode fazer com que surjam novas manchas. Fazer também depilação a laser, tintura de cabelo, isso tudo pode desencadear, mas é muito importante lembrar que isso é um dos fatores e que não necessariamente isso vai acontecer. Quando você descobre, a doença é muito desesperador. Na mesma hora, a médica não teve nenhum cuidado e nenhum carinho em passar uma lista de não, assim. Então ela chegou e falou, olha, você tem vitiligo, só de olhar no canto da minha boca. E ela falou, agora você não pode mais tomar sol, você não pode mais se machucar, você não pode mais fazer tatuagem, você não pode fazer uma série de coisas, e vai meditar porque a culpa é sua. E é muito importante você sempre buscar uma segunda, terceira, quarta opinião em médicos que você confia muito, porque eu cansei de ser cobaia, assim, de tanto médicos buscarem na internet o melhor medicamento sem nem entender direito qual que era o processo, ou então falar, vamos testar isso aqui, ou vamos passar esse tratamento. Então, por muito tempo eu fiz um tratamento errado de laser, e isso queimou muito minha pele, e isso só fez aumentar o vitiligo. Foi muito doloroso pra mim esse processo, então é muito importante ter um acompanhamento sério, confiar na pessoa e ter cuidado, cuidado com pesquisas na internet, com tratamentos, com indicações, porque isso é muito sério, e pode fazer com que piorem muito mais. Na verdade, alguns médicos nem falam que é uma doença, porque ela não dói, ela não coça, ela não é contagiosa, ela não incomoda em nada. Por outro lado, existe um preconceito, as pessoas olham, aconteciam de, sei lá, eu segurar no metrô e alguém olhar com nojo, tirar a mão de perto ou comentar, e isso é muito ruim e é muito delicado, porque dependendo do momento em que você tá no seu processo, isso acaba com o seu dia, isso acaba com a sua autoestima, e isso é muito comum de acontecer. Quando você tá num processo de aceitação, o olhar do outro, ele é muito importante, porque pra mim não era bonito, eu ainda precisei muito do apoio e o olhar de fora. Eu fui encontrar um crush da época, que era um fotógrafo, e eu tava com as mãos escondidas, e eu tirei, coloquei na mesa e falei, eu tenho vitíligo. E aí ele olhou e falou assim, ah, eu reparei que você tem uma bolinha aqui, uma no cantinho da boca, e desculpa se eu tô parecendo desrespeitoso com a sua questão, mas eu acho lindo. E uma vez eu vi uma moça que tinha nos olhos, e nossa, por mim eu fotografaria, porque é algo tão seu. E naquela hora eu falei, meu Deus, esse cara é louco, o que que tá acontecendo? Mas foi o primeiro momento de afeto, e eu cheguei em casa muito eufórica, e falei, mãe, eu conheci um cara louco. Ela já tava, acho que, pronta pra ressignificar junto comigo, e aí ela falou assim, filha, ele tá certo, pra mim a sua pele é como um céu, cheio de nuvenzinhas, e dá pra gente achar desenhos. Ela pegou uma caneta e começou a desenhar, aqui tem um fantasminha, aqui tem um coração, e a gente começou a rabiscar todas as minhas manchinhas, e isso foi um momento, assim, uma metamorfose, a gente ressignificou juntas, e foi muito forte isso. E a partir daquele momento em que eu vi que as pessoas em que eu admirava, e que eu amava, elas estavam ali e me aceitavam como eu era, isso fez com que eu começasse a me aceitar também. Mesmo nesse processo de aceitação, de começar a enxergar com mais beleza, e aí surgiu a possibilidade de fazer a cirurgia de enxerto, eu falei, agora eu vou fazer, eu fiz a biópsia, foi a primeira vez que o médico me explicou o que que era o vitíligo, e a sugestão que ela deu, era testar, na minha mão primeiro, fazer o enxerto. O que que é essa cirurgia? É você remover parte da pele, então com uma canetinha, você remove parte da pele saudável, então seria geralmente das costas, e enxerta na mão. E aí na mão, você tem que mobilizar a mão, porque ela não é costurada, ela é só encaixada, então qualquer movimento, pode perder totalmente o enxerto. E esse processo, ele não garantia nada, nenhuma melhora, ele não garantia que de fato iria dar certo, a única certeza que eu tinha é que mais uma vez eu ia sentir dor. E foi aí que caiu a ficha, assim, eu falei, por que que eu tô fazendo isso com a minha pele? Tá tudo bem, é só uma cor, é só minha pele, então eu não preciso arrancar, eu não preciso mais machucar, chega de queimar. Eu poderia até continuar o tratamento, eu continuaria com os cuidados que tem que ter, mas eu não iria mais me machucar. E foi aí que eu entendi que o vitíligo, ele não era uma desgraça, como eu achava que era, não era um castigo divino, como uma vez eu ouvi de uma vizinha, porque eu era vaidosa, então era um castigo. E sim, era uma missão, e era um presente, porque a partir dele, eu fiquei muito mais forte, entender que é importante ainda falar sobre, que ainda tem muito que ser explicado, muito que tem que ser estudado. Eu ainda tô num espaço de fala em que é importante, e que precisa chegar em outras pessoas que não necessariamente têm tanto acesso, que não entendem tanto quanto eu, não podem estudar sobre, não têm condições de fazer um tratamento. Poder explicar que vai ficar tudo bem, isso é muito importante. Eu acho que quando eu descobri, se tivesse alguém falando pra mim, que depois do susto, nada iria mudar, teria sido muito mais fácil. Quando eu não aceitava, parecia, é até egoísta dizer, mas parecia que eu era a única pessoa que tinha problema no mundo. Então, quando alguém me contava qualquer outra questão, eu falava, ah, mas essa pessoa não tem vitíligo, ela não sabe o que ia sofrer. Então, existia uma arrogância muito grande de não olhar ao redor e não respeitar a dor do outro. Ainda tem muito um tabu por trás disso. Tanto você invalidar qualquer outra questão porque você tem vitíligo, então você é a única pessoa do mundo que tem problema. Como as pessoas te falarem, ah, mas isso é besteira, é frescura, isso nem é doença. E eu acredito que seja uma doença, eu defino como uma doença, mas não significa que eu estou doente. E sim que eu tenho uma questão na minha pele que eu tenho que cuidar, como várias outras questões. Então, o processo de negação era tão desgastante e me deixava tão conectada mais com o vitíligo que quando eu desencanei foi ótimo porque eu realmente pude seguir a vida e olhar a Bruna de diversas formas, com diversas questões, diversas possibilidades e não só um vitíligo ambulante. Uma coisa que eu entendi é que você não vai deixar de ser amado porque você tem vitíligo. As pessoas não vão deixar de te admirar por causa disso. Você não vai deixar de fazer nada. é só uma pele, é só uma característica. E hoje em dia, apesar de eu falar muito ainda manchas, doenças, eu enxergo de um jeito muito mais poético de que são nuvens. É um céu cheio de nuvenzinhas.